Coimbra Coimbra nobre cidade onde se formam doutores Aqui também se formaram os meus primeiros amores Aqui também se formaram os meus primeiros amores Estudantes de Coimbra têm dois pecados mortais Estudantes de Coimbra têm dois pecados mortais Não fazer caso dos livros e gastar dinheiro aos pais Não fazer caso dos livros e gastar dinheiro aos pais Se houver de tomar de amores há de ser com o estudante Embora não tenha dinheiro tem o passear galante Embora não tenha dinheiro tem o passear galante Oh Coimbra, oh Coimbra Que fazes aos estudantes Oh Coimbra, oh Coimbra Que fazes aos estudantes Vêm de casa aos santinhos Vão de cá feitos tratantes Vêm de cá feitos tratantes Vêm de casa aos santinhos Vão de cá feitos tratantes Vêm de casa aos santinhos Obrigado.